oi que legalzinho é cheirar o solzinho que lugar que a gente compra, que a gente vai que tem as coisas do momíde? é nossa, não é nossa? não é nossa? ah, é minha, que as pessoas entram por assim é isso mas diz que aquele momíde não é qualquer momíde é um momíde, como eles dizem é, é um momíde é muito simples muito legal tem que ter um morro de giração tem que ter um morro de giração e tem que ter um morro acho que tem uma folha acho que é excelente ou não e agora é essa de giração nossa, tem que ter um morro de giração tão bonito que a gente tem a pessoa toda de carros Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. R$300,000,00. Não é realmente um longo prazo, mas... Se você quiser, você pode sempre ir aos stairs. Nós estamos aqui para os aventuras. Eu acho que ninguém está olhando, né? Tinha. Tinha, tinha. Está parecendo um montanheiro, você sabe? Sim. Sim. A roller coaster está indo para trás. Vamos lá. Lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL